Vamos abrir aqui pessoal o nosso grid tie limiter, o famoso azulzão, para ver como é que ele está por dentro depois de um tempo de uso para a gente fazer uma manutenção, uma limpeza preventiva, ver como é que está as ventoinhas e até mesmo como é que a gente tem acesso aí ao circuito deles veja, creio que tirando esses quatro parafusos aqui, esses quatro pretinhos aqui e os quatro daqui também, dessa tampinha lateral para melhor a gente tenha acesso aí fácil ao nosso azulzão, ao proibidão, vamos tirar rapidinho aqui esses parafusos para a gente conseguir ter um acesso aí melhor ao azulzão vamos lá, sem corte, rapidinho, acelerar aqui para a gente ver que é simples se você não tem um conhecimentozinho para abrir ele, tem medo, ou não tem um conhecimento aí de elétrica apesar que você vai estar mexendo nele aqui desligado, mas tem que ter algum conhecimento aí para não danificar seu inversor até porque o preço dele não é baratinho não vamos dar ele aqui de lado ter acesso aí também aos outros quatro parafusos laterais do azulzão então, creio que só esses quatro parafusos aí já nos dará acesso tem aí as duas ventoinhas, um pouquinho de tempo já está oxidada a gradinha nada que comprometa, mas é bom a gente fazer as manutenções preventivas a limpeza aí do inversor nós estamos falando de aparelhos que a gente faz um belo investimento e até para você conhecer o que tem dentro do seu inversor do aparelho, para que quem não tem coragem de abrir já serve aí a experiência para vocês se familiarizarem com as placas com os componentes internos desse azulzão vou tirar aqui os quatro parafusos vou ver se tem mais eu acho que ele vai sair essa chapa, deixa eu verificar se tem algum outro parafuso só o selinho de garantia aqui mesmo deixa eu olhar se tem alguma coisa que prenda aqui inicialmente não é para prender nada não só o selo mas a gente vai tirar o selinho também como não tem garantia aqui dele no Brasil o selinho não vai ser impeditivo para que eu tenha acesso a ele não vejam pessoal esse aqui é o circuito por dentro tem um flexinho aqui quando vocês removerem removam com cuidado que é o que liga aqui o LCD os comandos dele aqui é a placa principal está bem limpo ainda veja aqui os conectores aí do sensor interno do sensor externo até já me perguntaram qual a diferença de um para o outro o interno a impedância aí menor você usa um cabinho pequeno que vem nele de acho que até 3 metros o externo no fabricante aí eu acho que tem cabos de 15 metros para usar no externo e veja bem robusto aqui os transistores dele o dissipador dele aqui os principais fetes aqui de baixo deixa eu tentar mostrar para vocês os transistores de potência dele aqui tudo colado na chapa esse radiador principal muita proteção você vê tem proteção fusível de entrada fusível de saída veja a placa wi-fi aqui de monitoramento a placa não o adaptador que vai conectar lá no na anteninha wi-fi bem elaborada você vê aí que uma estrutura muito boa que dá para fazer aí uma manutenção do seu aparelho tá limpo os coolers deixa eu olhar aqui a tensão desse cooler 12 volts 0,16 amperes ou seja 160 mili amperes ou seja cooler fácil aí de achar não é nada difícil esses aqui são um pouquinho barulhento no começo mas depois até ficou mais silencioso mas são cooler fácil aí de achar no mercado veja aqui os toroides de leitura é praticamente isso só queria só mostrar para vocês aí o circuito do seu azulzão que é um circuito fácil aí de acesso alguma manutenção eventual não é coisa de outro mundo carcaça sai inteirinha a única coisa que você vai ter que romper é o selinho aqui da suposta garantia porque quem vai atrás do revendidor chinês para dar garantia não tem aqui no Brasil não conheço então qualquer eletrônica aí que tem um conhecimento em inversores que tem acesso a esses componentes vai poder fazer a manutenção do seu aparelho só para você matar a curiosidade aí de como é um inversor on grid com limiter a estrutura dele aqui para você ver que é bem montada o aparelho é bem montada agora vamos fechar o bichinho aqui e não vou nem fazer limpeza porque está bem limpo os cooler estão limpos a placa está limpa ainda mais para dar uma verificada aí na situação um encaixezinho fácil agora só colocar os oito parafusos quatro aqui embaixo quatro aqui em cima e está montado novamente o azulzão el proibidão uma coisa importante que eu esqueci de falar pessoal eu tirei aqui o flat que liga aqui o lcd é que para trocar a bateria dele que ele tem uma bateria para armazenar a memória porque as vezes você tira ele da tomada e ele mantém os dados aí as configurações armazenadas os dados de envio de produção e aí temos uma bateria aqui que guarda o horário tudo se você precisar quando ele não tiver mais guardando o horário perdendo a hora alguma configuração basta vir aqui atrás e trocar a bateria aí modelo da bateria cr1 220 ou seja cr12 20 3 volts para fazer a substituição da bateria aí do display do seu azulzão e se por um acaso eu não vou fazer limpeza aqui porque está tudo muito limpo mas precisasse fazer limpeza você poderia vir aí com aspirador de pó de leve sem bater nada com a trincha é assim que a gente faz passando nos locais mais empoeirados e puxando com aspirador de pó ou assoprando com assoprador aí quem tem os coolers você pode remover ele tirou os 4 parafusos aqui você remove ele levanta limpa ele todinho e bota de volta no lugar para não forçar aqui não correr risco danificar um componente ele é bem fácil tirar aí esses cooler dele você tira faz a limpeza coloca de volta bem simples né o meu está muito bem limpo sempre estou fazendo aí uma limpeza nos meus inversores e essa aqui resolvi abrir hoje e ainda está muito limpo não precisa nem de limpeza pegando aqui só um pauzinho por cima Carla lúc eu 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 eu